Já ouviu falar em gestão ágil, em Scrum, em Project Honor, em Sprint, em Backlog de atividades? Pois é, esses conceitos estão cada vez mais falados hoje em dia e se você tem interesse nesse assunto, confere nesse vídeo aí que eu vou te explicar como funciona, de onde vem e a importância de cada um deles. Seja bem-vindo ao vídeo de introdução ao Agile Scrum. Esse curso tem o objetivo de te mostrar os principais conceitos no que diz respeito à gestão ágil de projetos e o framework, o mindset, o raciocínio utilizado durante a adoção da metodologia Scrum. O primeiro ponto aqui é a gente entender o que é essa gestão ágil. A gestão ágil, ela nasce diante das incertezas e do ambiente de alta volatilidade do qual nós estamos inseridos. É só você parar e pensar sobre quantas mudanças aconteceram na sua vida. Novas ferramentas de comunicação, empresas que tinham sucesso no passado, deixaram de existir ou perderam significativamente a sua fatia de mercado e novas empresas que nem existiam antigamente e hoje assumam posições de topo e de liderança dentro do mercado. Essas características demonstram que a gente está vivendo uma era de alta volatilidade, onde o sucesso do passado não significa o sucesso do futuro. Muita coisa mudando e a gente precisa de reagir rápido a todas as mudanças. A adaptabilidade e a agilidade são palavras de ordem nesse contexto. Por isso surgiu a metodologia ágil e a gestão ágil de projetos. E é nesse mindset que o Scrum se escora e faz toda a diferença. O Scrum é um framework, um mindset, uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar que faz com que a gente consiga ter maior velocidade e adaptabilidade às mudanças. Basicamente, a ideia é você desmembrar um grande desafio em um backlog de atividades, priorizar essas atividades e fracionar os sprints, as empreitadas, os planos de ataque pontuais para que você consiga desenvolver entregas pontuais ao longo de um projeto e, mediante a soma dessas entregas pontuais, alcançar um objetivo maior, o projeto propriamente dito. Acontece que quando a gente define esses sprints, a gente tem pontos de controle, pontos de entregas intermediárias, e esses pontos de controle servem como momentos de reflexão das respostas que o mercado nos deu do desempenho do time durante um determinado sprint ou uma frente de trabalho e, assim, a gente consegue se adaptar a todas as mudanças que surgem. Num ambiente de alta volatilidade, essa adaptação se torna vital. Então, eu vou te explicar aqui como esse curso de introdução à gestão ágil de projetos foi estruturado. Assim que você acessa a plataforma, no seu portal de aluno, você vai ter acesso ao curso. Entrando no curso, primeiro os materiais para que você possa fazer o download e as lições propriamente dito do treinamento de introdução ao ágil Scrum. Você vai ter a oportunidade de aprender o que é um projeto complexo, quais são suas limitações, vai conhecer sobre o manifesto ágil, esse mindset por trás da filosofia que preconiza a agilidade e velocidade nas tomadas de decisões, vai entender sobre o ciclo adaptativo dos ambientes, o que consiste um projeto ágil, quais são os complementos que fazem parte desse framework ágil, como que surgiu o Scrum, o método e porquê dessa metodologia. Um ponto muito importante a se destacar é sobre a metodologia que a gente adota aqui no Evoito. O primeiro passo é ter lições simples, práticas diretas, objetivas e curtas. A gente procura fazer lições curtas que vão direto ao ponto para facilitar a sua consulta na hora de consumir um conteúdo e também capturar a sua atenção durante o momento de aprendizado. Um outro ponto muito bacana é a interação entre aluno e instrutor. Na nossa plataforma, a gente tem um recurso que permite que os instrutores e alunos possam interagir através de áudio e vídeo. Esse é um recurso que permite interação e facilidade na comunicação. É um ensino à distância sem perder o olho no olho. Ah, é claro, também não poderia deixar de citar o nosso aplicativo, o Evoito App, que permite que você faça download nas aulas e assista quando e onde for mais conveniente para você. Ao final do treinamento, assim que você finaliza todas as lições, o certificado é emitido, carregando ainda mais credibilidade e tradição como um diferencial competitivo na sua formação profissional. Então, se você tem interesse em começar a se aprofundar no que diz respeito à gestão ágil e conhecer um pouco mais sobre a filosofia e metodologia Scrum, eu te convido a se inscrever nesse curso e aproveitar essa oportunidade para mais um passo no seu desenvolvimento profissional. Te vejo lá e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho